Olá pessoal, eu sou Fábio Werneck, professor especialista em Educação Física e venho trazer para vocês o exercício para você fazer em casa, né? Então se você não tem tempo para poder ir para academia ou ir para a rua, né? Para correr ou fazer qualquer tipo de atividade, eu trago atividades para você fazer na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, aonde você tiver um acesso à internet para poder assistir esse vídeo. Então, primeiramente, vou pedir para vocês, não esqueça a garrafinha d'água, tá? Mediante o período da atividade física, você vai se inscrever aqui no nosso canal, não inscreve, inscreve aqui no nosso canal, siga, porque todos os vídeos que vierem futuramente, você vai conseguir ter esse acesso e acompanhar, certo? E também, gente, é muito importante o aumento da nossa imunidade, que é a prevenção da Covid, tá? Então é um vídeo que vocês vão ter benefício de ter acesso à qualidade de vida, o aumento da imunidade, junto com uma qualidade na sua alimentação. Aí seria ideal você estar procurando um nutricionista. Caso você tenha alguma dúvida sobre alimentação, alguma coisa assim, entre em contato comigo, que eu vou deixar aqui, ó, meu telefone para a gente, para você também marcar uma assessoria gratuita, uma consultoria gratuita comigo, que eu vou estar te explicando todo o procedimento da atividade física, a importância, né? Os horários, né? E tudo gratuitamente. E se você, né? E através daí, você vai estar conhecendo o meu trabalho e me conhecendo também. E através da alimentação, eu vou estar te orientando e te caminhando para o nutricionista, para poder você ter mais informações, ok? Aí depois você vai conversando com o nutricionista que eu te indicar. Então, o ideal é você ter esse controle da atividade física, mais o controle da tua alimentação. Vamos começar? Vamos lá? Vamos iniciar a nossa atividade? Então, começando, hein? Vou soltar o som. Preparando? Se a empresa não está na internet, então, de vez em... Vamos lá? Primeiro, ó. Um lá, pro outro. Um lá, pro outro. Vai. Lá, pro outro. Um lá, pro outro. E vai. Um lá, pro outro. Um lá, pro outro. Usou o braço agora, hein? Vai. Vamos acelerar um pouco. Vamos, ó. A frente vai e volta. Na frente vai e volta. Então, a gente vai e volta. Na frente vai e volta. Agora, ó. Com a outra perna, hein? Porque a gente vai acelerar. Então, vamos fazer um passo. Frente e volta. 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 Agora vamos usar uma perna em velocidade. Vamos lá? Vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver se correndo. Sete, oito, nove, dez. Outro lado. Vai. Um, dois, três, quatro, mais rápido. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora eu vou fazer de lado, hein? Vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Outra perna. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Paramos. Do lado para o outro, ó. Início, ó. Agora já vai fazer só esclame, hein? Tá? Ó. Preparando. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Baixado. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, ó, vamos fazer, ó, joelho e mão no pé, ok? Vamos lá. Um, mão no pé. Dois, joelho, pé. Zeb, joelho, pé. Joelho, pé. Joelho, pé. Joelho, pé. Joelho, pé. Joelho, pé. Receb, sete, sete, oito, nove. Dez Só a corridinha Vamos lá, corridinha Vai já, vai Velocidade Mais, mais, mais Mais, mais, mais Vamos agora, ó Tá fazendo uma revisão Ok? Então vamos lá, puxa Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Mais rápido, vai Perna pra trás, vai Joga a perna pra trás, ó Vai, joga a perna pra trás Ó Velocidade, agora, ó Vai, gol Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Perna pra perna agora, vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito 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 Dez Agora joelho Outro Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Jovem Pé, oito, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, joelho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pé, oito, oito, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sete. Vamos puxar agora. Aqui dobra, hein? Curtindo, vai. Ó, solta o ar de cima. Quando estiver subindo, vamos lá. Olhando para cima, vai. Vamos lá, vamos lá, puxar ele. Abdomen, fortalece, me reloca o abdômen. Fortalece, se pode. Trabalhando o tempo de diferença, ó. Subindo, solta o ar. Agora, lateral, ó. Vamos lá. Olhando aqui, ó. Solta o ar. Onde estiver em cima de cada lado. Fortalecendo o abdômen. Fortalecendo o abdômen. Fortalecendo o seu diafragma. Fazendo trabalho de estiração. Vamos lá. Cortando, subindo agora. Vamos fazer agora agachamento pulo, hein? Preparando, desce o quadril e pulo, ok? Vamos lá. Preparando, desce o quadril, hein? Vai. Oito, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Desce o quadril. Oito, oito, nove, dez. Agora, ó. Caminha, hein? Agachou, dá um passo. Agachou, dá um passo. Agachou, dá um passo. Agachou, dá um passo. Vamos embora agora. Agachou, dá um passo. Agachou, dá um passo. Agachou, dá um passo. Depois, agora, o alfabeto vai achar dentro do ovo Vai Leve o quadrinho Oito Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Lá vai dentro do chão Vamos lá Olhando pra cima Solta o ar Continua Em cima Vai Trabalhando a expiração, cardiorrespiratório Pega o ar pelo nariz, solta pela boca Continua em cima, solta o ar Continua em cima da cabeça Puxa o ar Lateral agora, hein Vamos lá Capricha Vamos lá Vamos lá Capricha Solta o ar Um lado E o outro lado também Aí Vamos levantar Preparando agora Agachamento novamente Agachamento pulo, vai Oito Agachamento pulo, dois Dez Tem o quadrinho Três Quatro E um Seis Sete Oito Nove Dez Agora, ó Vamos caminhar Cinco vezes pra frente E agachando Vai Um Dois Dois Três Quatro Cinco Dez Esse quadrinho, hein Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Agachamento pulo Dez Dez Um Dois Três Quatro Cinco Dez Quadrinho Seis Sete Dez Quadrinho Oito Nove Dez Vamos de praxe Prancha agora Sustentação Sustentação De tronco Vamos lá Não pode ter toda a musculatura Do final Vamos lá Segura Ó É retinha a coluna Vem aqui embaixo Nele em cima Retinha Segura Segura Vai Ó O trabalho Estiração Aê Agora Ó O Infra Sobe Quadril Sobe Quadril Quando a terra estiver subindo Vamos ter toco A Vamos lá Até que a bola Voltamos Prancha Foi Segura Segura Opa Ó Não vai tirar a pão Voltamos Uinho Vamos lá Estou Opa Correndo Vai Acabou Opa Mais Quatro Três Dois Um Agora Inspira Respira Pega o abril Nariz Sobe Pela Boca Pega o abril Nariz Sobe Pela Boca Vamos lá Abraçamos As pernas Respira Respira Segura 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 Pega o abril Aí Sota Pela Boca Lateral Agora Trabalhando Vira Sol Outro Lado Vira Vira Volta Agora Sete o abril Vira Do cumbum Enchei os braços Siga o abril O nariz é o seu bravo Guia e o guia Agora sobe Morro baixo do ombro Sobe e leve Encaixa o quadril e encaixa Mais uma vez lá atrás Voltamos Agora ó Com a mão atrás E olhamos para o lado, para trás Outro lado Aê Aê pessoal E aí? Tranquilo, tranquilo Como que foi? Então isso aí é mais uma aula da gente Tá? Vou baixar aqui o som Muito obrigado aí pela presença de vocês Peço que vocês repitam essa aula Mais duas ou três vezes Dependendo do seu condicionamento físico Tá? Respeitando a sua individualidade biológica E não esqueça de assistir Os nossos vídeos anteriores Esse vídeo a gente trabalhou mais cardio Muito cardio Cardiorrespiratório Porque o cardiorrespiratório Estando forte A gente consegue prevenir da Covid Então a gente tem que trabalhar Tem que fortalecer sempre o nosso cardiorrespiratório Nosso diafragma Nosso abdome Que isso ajuda muito No combate do Covid É uma prevenção É uma prevenção É um trabalho de prevenção Que a gente está fazendo Para poder controlar isso aí Então não esqueça de beber bastante água 2 litros No mínimo por dia Mas procure um nutricionista Para ver a quantidade correta Para vocês de água Controle na alimentação Dê preferência alimentos saudáveis Vocês tem direito a uma consultoria gratuita Tá? Pode entrar em contato comigo Meu telefone está aqui embaixo E... Com certeza a gente marca uma consultoria A gente conversa Vou te ajudar na orientação Né? Tem um nutricionista trabalhando comigo Para poder ajudar vocês também E é isso aí Tá? Beijo, beijo, beijo Se inscreve no canal E até mais Até o próximo vídeo Fica com Deus Até mais Tchau, tchau